E aí, minha nação bregueira de Lagoa do Carro! Estamos chegando e o Braga vai rolar só para o truque! Vamos curtir a melhor que está tendo! Vem com as amigas! É aí, meus amores! E aí, gente linda! Nossa! Vem com as amigas! 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 Passa a mão na cabecinha! Passa no corpinho! Segura no pulmão! Vem com as amigas! 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 Acabalou, meninas! Vem com as amigas! Segura o bicho! Agora vêtla, meu amor! Apalou, meninas! E aí, meus amigas! Resparam, hein! Tó, 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 tó Se me der putinha, sou de um copinho, nunca boa, já o trajo, só o meninozinho Passa a mão na cabecinha, passa no corpinho, segura no bumbum, agora põe pra remexer Vem de bundinha redada, peitinho e pinadinho, corpinho molhadinho, suadinho de prazer Vem de bundinha revistada, peitinho e pinadinho, corpinho molhadinho, suadinho de prazer Vem! Não preciso dizer mais nada Porque eu sou dessas É tal choque, meu amor Nossa! Vem, vem, vem! Vamos no passinho, no passinho, no passinho, vem! Cadê o gritão da minha nação bregueira aí? Gê, Gê, agora eu quero saber Se essa galera massa de Lagoa Já aprendeu o refrãozinho do Dadadá Carnaval tá chegando, né, daí? Com certeza, e o Dadadá vai ser o hit do carnaval, né, Elisa, né, ô? Claro que sim! Vai ser pau-choque, meu amor Vamos saber se essa galera tem gogó Vocês agora vão cantar o Dadadá com a gente Pra gente registrar tudo, ficar bem lindo Vocês vão fazer Dadadá E nós vamos fazer Não Dô, Não Dô, Não Dô Tá certo? Eu digo um, dois Um, dois, três, diz Só quem quer beijar na boca vai cantar mais alto aí, mais alto aí, go! Vocês são demais, gente! Prazer imenso estar aqui hoje em Lagoa do Carro Agradecer a presença dessa galera tão linda E mandar um beijo especial pra prefeita Judite Botafogo Um beijo, minha linda E quem hoje está preparado pra curtir o melhor do brega das antigas Então vamos começar com essa Que marcou muitos corações apaixonados E eu tenho certeza que vocês vão cantar comigo Beijo, pão da Marquinha E quem está apaixonado vai soltar a voz Vem com as amigas, vem! Alô, aranha, um beijo no coração Quem sabe disso, vai! Vou arrancar do meu diário Vou devolver Eu vou tirar você de mim Nas suas cartas de amor Dar um fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Vou arrancar do meu diário As horas que escrevi Falando de você Tem que envolver Sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Nas suas cartas de amor Dar um fim Se acabou Pra que guardar E quem está apaixonado Canta, xixi Eu decidi Eu decidi Tirar você Diz Por não tem volta É pra bater Eu tô decidida Eu decidi Tirar você Da minha vida Não tem volta É pra bater Eu tô decidida Vou devolver A sua foto Pra não olhar Diz aí E o corpo Se irá Nas suas cartas Amor Se acabou E quem gosta De brega Canta Esse afrão Pra mim Eu decidi Tirar você Diz aí Por não tem volta É pra bater Eu tô decidida Eu decidi Tirar você Da minha vida Não tem volta É pra bater E eu tô decidida Vou arrancar Do meu diário As folhas Que escrevi Falando De você Vem Vem, Elisameu E aí, Lagoa do carro Vamos se apaixonar E aí, meu amor Você jurou pra mim Que vai me amar Eu não consigo mais te esperar Se eu for maior Eu me entreguei Passamos uma noite Passamos uma noite Nossos corpos se envolvendo Muito bom Você jurou demais E não me deu Tá lindo, tá lindo Eu quero ouvir Amor Me fez uma mulher Realizada E me tirou Todas as dúvidas Do amor O mundo em que eu encontrei Me fez feliz Me fez feliz E me abriu Todas as portas Do amor Realizada E me tirou Todas as dúvidas Do amor E me mostrou O Brasil Do amor Foi tão bom Amor E me mostrou O Brasil Do amor Foi tão bom Amor Foi tão bom Amigas Pra se apaixonar Mais uma vez É paixão É paixão Como é que eu encontrei Me fez feliz E me abriu Todas as portas Do amor Me fez uma mulher Realizada E me tirou Todas as dúvidas Do amor E me mostrou E me fez feliz Me fez feliz Todas as mortas do amor Fiz uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom amor Foi tão bom amor Tem cocô, querida Agora eu quero ver peitar Com Dani Miller Quebra tudo, GG, que eu tô em Lagoa E aí, minha nação bregueira Vamos agitar esse negócio, vamos agitar Joga a mão lá em cima, só quem tá feliz Joga, joga Tinaranarana, tinará Tinaranarana, tinará Tinaranarana, venha Tinaranarana, brigada amor É a Lolita que vai tocar Nessa batida, balança, balança Pra balançar É desse jeito Pra detonar Vem, vem, vem Quando ela toca A galera vai dançar Com as amigas se chegou É o tecnobrega Só quem é bregueiro joga a mão lá em cima Eu quero ver, vai Tinaranarana, tinará Tinaranarana Tinaranarana, tinará Tinaranarana São as amigas Tinaranarana, tinaranarana, tinaranarana Tinaranarana, tinaranarana Tinaranarana Tinaranarana, tinaranarana que galera é essa Tinaranarana que galera é essa São as amigas São as amigas L a k tinaram Em cima vai Eu quero saber se essa moçada Sabe o passinho do maloca Passinho Um, dois, três, chama Obrigado meus amores Gente, pã Alô Amor Isso é amigas Robinson Isso é são cinco da manhã Eu não dormi quase nada Se eu pensar que dormi Disse que iria se casar Se eu fosse esse castigo Meu amor será tão lindo Se você cansa com ele Eu não viverei em paz Encontrei o teu noivo Ele é muito moço Você vai ter problemas E vai ser tarde demais Olha por cima não te ama Ele mente te engana Você vai viver pra sempre Com o nome é sua tia Com muita paciência Com muita competência Por isso que persiste A te esperar Amor Quero ouvir vocês O que você sente É só uma exceção Na ilusão No teu pensamento Você me diz coisas Pra conquistar meu coração Me viajando em pensamento Passei porque eu coletou Informaram que te viram Com um noivo pra casar Mas eu não te encontrava Isso me preocupava Para acabar minha anúncia Eu vou ter que te ligar Te liguei de vários números Sua família não me informou E eu só vendo sem amor Só vejo uma solução Mas só que me gostava Mas só meu que te amou O padre para pensar Para o número melhor Mas ele não te amava E você não contestava Mesmo assim foi pra igreja Para se casar A única esperança Está nas minhas palavras Não quero ter dor Não me distrares, por favor Amor Esse amor Que você sente De uma visão É só uma exceção Uma ilusão Do teu pensamento Você me diz coisas Pra conquistar meu coração Amor Esse amor Que você sente É só uma exceção Uma ilusão Eu sei que te amo Eu amo No teu pensamento Você me diz coisas Pra conquistar meu coração Pra conquistar meu coração Esse é pra acabar com qualquer coração Esse é pra acabar com qualquer coração Esse é o meu coração Esse é o meu coração Você me diz Me diz que não vive sem mim E meu bem Não tenha medo Tua carência As minha calma É verdade Eu te sinto Por toda madrugada Como se tudo Em minha mente Fosse Explodir Só assim Só sei que quero Levar-te comigo Porque E aí Dei a ti Sempre esperei E quero esse amor Porque contigo Sou feliz Contigo Sou feliz Nós dois estamos perdidos Em um barco sem destino Náufragos de amor proibidos Atracados pelos mares Na paixão E o quê? Perdidos Em um barco a deriva Almas gêmeas de uma vida Esperando de uma vez A nossa terra Prometida Vem com as amigas Quem nome é de uma produções As Brilhozetes Para não ouvir Olha a live, meus amores Quero encontrar um caminho Em nossa felicidade Dependendo um do outro Nos amar de verdade Somos um coração Que se ama E não vai naufragar Só sei que quero Levar-te comigo O santo azul do mar Dei a ti Eu sempre esperei E quero esse amor Porque contigo Sou feliz Contigo Sou feliz Nós dois estamos perdidos Perdidos em um barco sem destino Náufragos de amor proibido Atracados pelos mares Na paixão Perdidos em um barco a deriva Almas gêmeas de uma vida Esperando de uma vida Esperando de uma vez Esperando de uma vez Esperando de uma vez Uma vez a nossa terra Prometida 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 E quem tá gostando do chão Faz barulho pra gente Ficar feliz Meus amores Que maravilha A gente está aqui com vocês Dessa cidade maravilhosa Que é a Lagoa do Carro Que nos acolhe com tanto amor e carinho Vocês são demais Essa festa tá linda Nossa Senhora da Soledade Dai Pois é, que coisa boa Queria aproveitar Mandar um beijo novamente Pra nossa prefeita Judite Botafogo Secretária Risolange Aranha Isabel Gonçalves Brilhosa também As brilhosetes Marcando presença Núbia E Elayne Um beijo no coração A gente só tem a agradecer Agora eu queria perguntar a vocês Quem está bebendo aí? Boa Boa, né Dai? Gosto assim Porque a gente tem que beber Pra se lascar Não adianta beber Pra ficar bom Não é verdade? Beber Pra o fígado o quê? Beber pra amanhã o fígado Ficar urrando Boa Né? Por que meu amor? Precisamos fazer a noite E valer a pena Porque a vida é agora Amanhã Deus pertence Eu tenho certeza Que vamos chegar todos vivos Graças a Deus Que Deus que seja Mas a vida é agora É hoje E hoje vamos curtir muito Porque com um bom brega Meu amor Está decretado o quê Dona e minha? Está decretado em Lagoa do Câmara Hora do Sarro E pra começar Ela A rainha do Gogó Ariana Grande Claro Do Recife Trabalhamos com isso Elisamel Boa Se mora se apaixonar E vamos beber todas Porque daqui a pouco O meu drink chega Uau Vamos Eu tô em Lagoa do Câmara Eu tô em Lagoa do Câmara É uma presa calma É o alimento É o alimento Do meu olhar Eu tô em Lagoa do Câmara De salvar Pois quando o amor de verdade Não há no mundo Quem possa acabar É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor É paixão É o nosso amor E nada vai nos separar O brilho do teu sorriso É o alimento Do meu olhar Do meu olhar Que pode tudo Desabar Pois quando o amor de verdade Não há no mundo Quem possa acabar É o nosso amor É o nosso amor E nada vai nos separar O brilho do teu sorriso É o nosso amor É o meu amor Mexendo em meus guardados Encontrei Algumas cartas suas Relia e não pude conter a emoção Choriam lembrar De nossa paixão Entre elas Estava um cartão Onde mil pereciam flores E eu cega de amor Não vi skins Que me causariam Tantas dores Não quero mais Não quero mais Ter outra recaída Você foi uma triste Experiência Que passei Na minha vida Não quero mais Não quero mais Ter outra recaída Você foi uma triste Experiência Que passei Na minha vida Entre elas Estava um cartão Onde mil pereciam Onde mil pereciam flores E eu cega de amor Não vi skins Que me causariam Tantas dores Não quero mais Não quero mais Ter outra recaída Você foi uma triste Experiência Que passei Na minha vida Não quero mais Não quero mais Não quero mais Ter outra recaída Você foi uma triste Experiência Que passei Na minha vida Tiquinho Tiquinho Chama Aquele sol Viu Tá mais Tantas do coração Tantas do coração Ei, amores Vem com as amigas Vem Minha prefeita Judite Botafogo O nome dela Pararanha Quem sabe vem Ferida Hoje estou ferida Você me cheiu de esperança Mexeu com minhas lembranças Mexeu com o meu coração Ilusão 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 Você não queria o meu amor Você não queria a minha paixão Você só queria uma condição Me enganei Por te achar linda até demais Jamais pensei que fosse capaz De me enganar Agora eu venho a viver Como é saber Que em meu peito Te alojou É tanta Tanta Pra ficar bonito Minha nação breguera Vai cantar comigo Agora vai Tá lindo Mas saiba bem Saiba meu bem Que com tudo isso Você me ensinou Que primeiramente Eu tenho que me dar valor Mas tudo bem Tudo bem Vou solterar Vou solterar Nessa dor Que em meu peito Se alojou Mas saiba bem Saiba meu bem Que com tudo isso Você me ensinou Que primeiramente Eu tenho que me dar valor A hora Do sarro Já diz o filósofo do brega Remixão É pipoco esse som É demais o som Fecha de Nossa Senhora da Soledade Estou em Lagoa do Carmo Meu Pernambuco Alô? Alô? Posso falar Não tem ninguém Com você Se ele estiver Por aí Diga amor o quê? Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô? Posso falar Não tem ninguém Com você Se ele estiver Por aí Meus amores do fundão Beijo pra vocês Só liguei pra te dizer Que o que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Canta pra mim Vai Você não me deixou Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca Alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Tocada pela primeira vez Como a vizem Como a vizem Como a vizem Tocada pela primeira vez Como a vizem Como a vizem Dá aquele jeitinho, vai Como a vizem Tocada pela primeira vez Como a vizem Cadê o gritinho das minhas virgens De lagoa do carro Como a vizem Como a vizem Meus amores Temos um aviso Pra dar rapidinho Nada aí Um aviso bem rapidinho Urgente Um carro Um carro Tem uma criança passando mal É isso? Tá precisando sair Uma criança passando mal O carro A placa dai 33 47 PET Carpina Urgente O carro 3347 PET De Carpina Por favor Precisa retirar o carro Porque tem uma criança passando mal E precisa sair Minha meu amor Boa Perto da lotérica É isso? Pronto Por favor Retire o carro As guitarras mais apaixonadas do Brasil São o que? Chiquinho Líder Esse sonho que apaixona qualquer coração E com você é bom demais Fazer amor E com você é bom demais O que? Sente prazer Eu gosto Quando você toca meu corpo Ai, eu fico louca Louca Por você E com você é bom demais Fazer amor E com você é bom demais Sente o prazer Ai, eu gosto Quando você toca meu corpo Ai, eu fico louca Louca Por você Vem beijar minha boca Vem beijar Louca Tira minha roupa E me louca Se vai se amor Quando eu quero estar Contigo nesse amor Contigo entre eu e você Vem beijar Minha boca Vem beijar Louca Tira minha roupa E me enlouquecer Mas se vai se amor Comigo Quero estar Contigo nesse amor Contigo entre eu e você Só eu e você Amiga Eu canto o seu coração Você não me escutou Quando eu dizia Se não desse valor Se não desse valor Me perderia Coragem não faltou Eu fui embora Desci tudo pra casa Sem a porta E mesmo sem saber Ainda soro Mas só que não Tem jeito Eu não volto Sei que fiz Está bem Mas não me engana E lá no fundo Eu sei Quem dá a minha lá Sei Que você vai pedir Pra eu voltar Eu sei Que nada vai adiantar Eu sei Que vai doer Eu vou sofrer Mas tenho que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você Que você vai pedir Pra eu voltar Eu sei Que nada vai adiantar Eu sei Que vai doer Eu vou sofrer Mas tenho que aprender Quem é melhor pra mim Ficar longe de você Que você vai pedir Pra eu voltar Eu sei Que nada vai adiantar Eu sei Que vai doer Eu vou sofrer Mas tenho que aprender Quem é melhor pra mim Ficar longe de você Tic Toc Tic Toc A chegadinha do sucesso Tom, tom Só quero que me queira, eu tô com medo, tô tentando desabafo Tom, 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 tom A noite que você me deixa só, eu desabafo, eu sofri tanto Tom, tom Essa situação que eu só não aguento, eu só não aguento Por isso me causa tanta dor, por querer ser tanto Eu já me mostrei, eu já me mostrei, eu me mostrei, eu me mostrei, eu me mostrei Agora me diz, tudo bem, não me esqueces Tom, tom Só quero que me queira, eu tô com medo, tô tentando desabafo Tom, 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 tom A noite que você me deixa só, eu desabafo, eu sofri tanto Tom, tom Essa situação que eu só não aguento, não aguento Por isso me causa tanta dor, por querer ser tanto Eu já me mostrei, eu me mostrei, eu me mostrei, eu pedi que ficasse Agora me diz, tudo bem, não me esqueces Tom, tom Só quero que me queira, eu tô com medo, tô tentando desabafo Tom, tom, tom A noite que você me deixa só, eu desabafo, eu sofri tanto Tom, tom Essa situação que eu só não aguento, não aguento não Por isso me causa tanta dor, por querer ser tanto Eu já me mostrei, eu 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 me mostrei Tom, tom Tom, tom Tom, tom Tom, tom A noite que você me deixa só, eu desabafo, eu sofri tanto Tom, tom Tom Essa situação que eu só não aguento, não aguento Por isso me causa tanta dor, por querer ser tanto Eu já me mostrei mais alguma vez, pedi que ficassem Agora me diz, é tudo bem Comigo, me encastei Boa! Massa! Quebra tudo, molecheiro! Tom, tom! Viva o gude! Eu gosto é do estrado, menina! Vem com as garras! Nessa vida tudo passa Continua a esperar Por alguém que ainda queira O amor que tenho pra dar Minha história resume E como tantas outras Gente jovem Como eu Chama na calanda! Eita, breguinho de farete! Tudo fiz pra quem queira Pudesse muito amor te dar Mas você com as afanar Parte sem me avisar Minha história resume É como tantas outras Minhas forgotten com as garras Sim, sim, só parece Vamos eu Pro genauso Prefeitura de láifi Para o carro Toça das garras Você queいる Portanto, sauce Quanto é Sabe ao dançar Nessa vida tudo passa Continuo a esperar Por alguém que ainda queira O amor que tenho pra dar Minha história é sumo É como tantas outras Gente, gente, gente Como eu Nessa vida Como eu Como eu Nessa vida Tudo passa Continuo a esperar Por alguém que ainda queira O amor que tenho pra dar Minha história é sumo É como tantas outras Gente, gente Jovem Como eu E quem gostou faz barulho Meus amores Cadê? Cadê? Cauê Cauê De 10 anos Boa Mãe Sula A mãe que tá com a camisa vermelha Veraldo Cauê Tá com a camisa vermelha A mãe Sula Tá procurando É Cauê Tá aqui em cima do palco Tem 10 anos Tá com a camisa vermelha A mãe dele Sula Sula, por favor Vem aqui no palco Que Cauê tá aqui em cima Tá bom? Ali a Veraldo A mãe de Cauê Tá vindo, né? Sei Certo Meus amores A nossa horinha chegou Gente Foi tão bom Vocês gostaram do show? Nós estamos muito felizes Por estar aqui com vocês hoje Por vocês terem gostado do nosso show Fazendo aniversário, é? Tem muitos aniversariantes aqui hoje Beijo pra vocês Meninas Vamos convidar essa galera massa Pra fazermos a nossa foto oficial Vamos sim Vocês nos dão a honra de tirar uma foto Com a gente bem linda Quando terminar o show Nós também vamos estar atendendo Lá no camarim Todo mundo que quiser tirar foto com a gente Vamos estar lá Pra atender vocês Mas nesse momento Dá um beijo aqui, Dani Rapidinho pra Dai Que tá fazendo aniversário hoje Beijo, viu? Amor, parabéns Chará É, Dai, Dai, Dai também E aí, meninas? Vamos tirar nossa foto Pra fechar Nossa fotógrafa já está aqui Emília Mel Vamos abaixar Para a galera aparecer na foto Vamos fechar na nossa foto, hein? Quero todo mundo arrasando Pra ficar bem linda Tudo e abalando Quem curtiu o show das amigas Coloca a mãozinha lá em cima E aí? De novo Coloca a mãozinha lá em cima Deu? Show de bola Obrigada, meus amores Agradecer mais uma vez aqui, meninas A nossa queridíssima prefeita Judite Botafogo Nossa secretária Vou passar aqui Olha Tem dois convites aqui Pro baile de máscaras Dia 29 do 2 Pra dar pra alguém Olha Quem é que quer ir pro baile de máscaras? Deixa eu dar aniversário antes Vem, Dai Dai Que tá fazendo aniversário hoje Vou dar Eu vou dar os dois pra Dai Porque aí Ela leva um acompanhante Pra curtir Parabéns, Dai Beijo pra você Elisa, vem cá Chega pertinho Vem, Dai Aqui na frente Agradecer a todo mundo Que fez essa festa acontecer Nossa secretária Risolange Aranha Aranha que tá ali Beijão Aranha, boa Isabel Gonçalves Brilhosa As brilhosetes As brilhosetes Núbia Elayne Olha aí, um luxo E também mandar um beijo Porque eu tô na terra do Robson Produtor do Raí do Saia Rodada Ele que leva o nome de Lagoa do Carro Pro Brasil inteiro Onde ele tá Ele fala de Lagoa do Carro Porque Lagoa do Carro fecha É muito close Muita fechação Muita pom A terra da Claudinha também Claudinha Os meninos que sempre estão no show Dançando Marcando presença Beijo Vocês são maravilhosos Pena que hoje foi curtinho, né? Não deu pra vocês dançarem com a gente A próxima a gente vai fechar Mas tem uma pergunta Que não podemos deixar de fazer nessa noite Não é, Dayana Henrique? Aqui em Lagoa do Carro Vocês conhecem alguma rapariga, minha sede? Brilhosa E quem aqui já foi traído por alguma rapariga? Nunca faltou, sempre tem Acontece nas melhores famílias E a agência agora vai fazer uma homenagem pra elas Pra as vezes fechar Bora balar no bregão Rapariga é você E aí, Lagoa? Não seja boba Ele não quer te ter E rapariga é você Com muito carinho Olha que rapariga foi Eu conquistei o seu amor Eu conquistei o seu amor Na minha cama Ele geme sem sentido Sempre me dá presentes Ele me traz flores E não lembrar de você Nem de outros amores Rapariga é você A gizinha deles é meu Mal amada Não seja boba Ele não quer te ter E rapariga é você Só não vou dizer o que você é Mal amada E não seja boba Ele não quer te ter E nas nossas guitarras Saluquinha é o bretinho do poder Chiquinha Lira Os reis das raparigas E no nosso sax Raldinei No contramacho Márcio Na nossa percussão Chiquinha Lira E o rei, meu filho Nos teclados de pão E na bateria GZ E rapariga é você Mal amada Não seja boba Ele não quer te ter E rapariga é você Liza mel Mal amada E não seja boba Ele não quer te ter Abre Com muito carinho Deixa eu falar Eu conquistei o seu amor Na minha cama Na minha cama Painho geme Que é uma beleza Minha filha Elisa mel Imagina você no ouvido O homem que eu encontrei No ouvido de painho O painho vê a loucura Minha filha Tudo água Duas raparigas burras Eu Sou uma rapariga muito fina Sim Quer dizer Rapariga não Vendedora de amor Porque eu não sou obrigada a nada Comigo não tem esse negócio de boizinha no meu ouvido Não Eu vou cantar no ouvidinho dele Não, meu amor O boy tem que bancar tudo para mim Tem que bancar o apartamento da boneca aqui De preferência na beira mar De frente para o mar Para eu pegar a marquinha do poder Vai ensinando Quem me ensinou foi o Zipão da marquinha Porque ele sabe muito bem o que é isso Vai beber, vai dançar Vem para o show das amigas Depois vai para o motel Quem é que paga a conta O boy Claro que é o boy, meu amor Eu só sou ofendedora de amor O amor eu já dei Agora quem banca tudo É ele Porque eu não sou besta Porque até para ser rapariga A gente tem que saber Ser rapariga, meu pai E o último presente que o boy me deu Vocês vão ficar passados Eu vou contar para elas Porque elas pensam que só beijinho É, 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 não Tem que bancar, tem que dar presente Tem que deixar a boneca bem bonita Vou dizer para vocês Sempre me dá presente E sabe o que ele me deu Me dê um iPhone 11 Pro Porque eu gosto assim Não lembrar de você Vai falar no zap Nem de outros amores Rapariga é você Eu sou ofendedora de amor Ela é ofendedora de amor Não seja boba Eu não sou burra Ele não quer te ter Rapariga é você Mal amada E não seja boba Ele não quer te ter Rapariga é você Toda vez menina Sabe o que foi isso? Alguma rapariga despeitada Foi cortar o som Essas rapariga despeitada É fogo, menina Três tapas na cara dela Três tapas na cara dela Tira o porrado e bomba Não é, Elisamel? Vamos ensinar agora? Vamos ensinar Vamos ensinar Elas que lutem Porque tem que fechar E tem pra vocês Desejo de menina Nossa queridíssima Yara Tchê já está aqui Toda desejo Agradecer aos meninos Pelo carinho Pelo suporte Obrigada E vamos ensinar E vamos jogar pra cima Viva de fã Tchau, meu povo amigo Tchau, tchau, tchau O Brasil imenso Tá aqui com você Ei, ei, vem com essa amiga Vem, 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 vem Se você me der todinha Eu vou te conviver No campo arranja outra Eu só vou te revincer Passa a mão na cabecinha Passa no corpinho Segura no cumbum Agora não pode arrevescer Vem de botinha remitada Pintinho e penadinho Corpinho molhadinho Suadinho de prazer Vem de botinha remitada Pintinho e penadinho Corpinho molhadinho Suadinho de prazer Vem com as amigas Segura o bicho Agora feita a palavra, meninas Quando se me der tudinha, eu vou te prometendo Com capuaca já o traiu, só vou ter em você Passa a mão na camisinha, passando o corpinho Segurando o bumbum, agora foi trair meu ser Vem de botinha, retada, pitinho, empinadinho Corpinho molhadinho, suadinho de prazer Vem de botinha, revistada, pertinho, empinadinho Corpinho molhadinho, suadinho de prazer Chama! Não preciso dizer mais nada Porque eu sou dessas É qual o choque, meu amor Corpinho molhadinho, suadinho de prazer Vem, vem, vem Chama no passinho, chama no passinho, vem Só quem gostou faz barulho, só quem gostou faz barulho aí, gente Cheena! 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 Uh! Cheena! 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 Aussman! Oi! Quem gostou da casayzade Maria, dá um grito! Que show maravilhoso! pela primeira vez em nossa cidade, né? Peço da Amarim, doidou a cabeça de todo mundo aí. Show maravilhoso, parabéns a todos que fazem essa grande banda que fez esse grande sucesso na segunda noite desse palco, na apresentação, muito bom, show maravilhoso. E daqui a pouquinho, mais uma grande banda estará se apresentando, já está aqui com a gente, daqui a pouquinho, vem aí. Desejo de menina! É a nossa festa, é a homenagem à Nossa Senhora da Soledade, 281 anos chegando em Lago do Carro. E está aí sendo homenageada mais um ano pela nossa comunidade católica de toda a região. Queremos mandar um abraço a todos que vêm de outra cidade curtir com a gente as festividades. E lembramos que daqui a pouquinho teremos nosso palco, desejo de menina! Manda um abraço aí, meu amigo. É, tanta gente boa de Lago do Carro, de toda a região. Obrigado, meu amigo. Manda um abraço aí, meu amigo.